Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E bom, eu só vou conseguir sair desse lugar aqui, galerinha, se vocês deixarem o like, se vocês não deixarem, eu nunca mais vou conseguir sair daqui, galera E eu nunca mais vou conseguir gravar nenhum vídeo pra vocês, porque eu tô aqui nesse lugar Então, por favor, galerinha, se a gente tiver muito, muito like, eu consigo sair ainda hoje pra fazer mais um vídeo pra vocês Então, meu, deixem o like aí e mandem pros seus amigos, porque se vocês não mandarem, eu não vou conseguir, galerinha Eu só vou ficar sem vídeo, então, velho, deixa o like aí no canal, porque é muito importante, beleza? E é isso aí, galera, eu agora vou dar um jeito aqui, que eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, beleza? Então, deixem aí embaixo nos comentários, como eu posso sair daqui, alguma ideia, alguma sugestão, galerinha Porque esse lugar aqui é muito assustador, galerinha, sério Então, eu conto com vocês, agora eu vou falar baixinho, porque tem algumas pessoas me ouvindo Você tá preparado? Calma, eu tô indo, calma Você sabe que você vai ficar na pior cela de todas, né? Você sabe que a gente tem um prisioneiro aqui, que ele é o pior dos piores Mas nem mesmo você, que é igual ele, vai aguentar ficar na mesma cela que ele Eu acho que você vai ter alguns problemas, viu? Tá, eu quero conhecer esse cara, então Eu acho que você não vai ficar tão feliz como você tá agora, quando você conhecer ele Eu quero só ver, então Eu quero só ver, então Vamos ver, então, se você é tão macho Vai, vai, andando, andando Calma, calma, eu tô indo, calma Andando, vai, 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 vai Calma, eu tô indo, calma, eu tô indo Vai, ó lá, gente, ele vai ficar na pior cela de todas Parem, pare de rir de mim Vai, 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 andando, vai, andando, vai, andando Calma, eu tô indo Andando, boa sorte É aí mesmo Boa sorte, viu? Pode entrar Vou entrar Que eu só fico em que esse... Cadê ele? Cadê esse? O que é aquilo? Um buraco? Oi! Que buraco é esse? Ai, meu Deus Que trabalho Que trabalho Pra cá foi esse túnel Ei! Tem alguém gritando? Não, não deve ser das outras celas Não tem ninguém Ninguém veio me ver hoje Tem alguém falando aí embaixo? Alô! Quem que tá conversando? Quem que é esse cara? Quem que é esse... Quem é você? Quem que é... Cara, é você? Ah, é aquele cara Eu não sabia que o... Era o maior essa cela Quem é você? Ah, meu nome é Trevor Trevor? É E o que que você tá fazendo aqui? Ah, bom Eu sou... Era pra ser companheiro de cela Mas não sabia que... A cela tinha dois andares Deixa ela descer Para, para, não Para de falar isso Para, 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 para Sobe, sobe aqui, sobe aqui Como assim? Ninguém pode ver isso Isso é uma escotilha? É, mas você não vai contar isso pra ninguém Tá me ouvindo? Pera Isso significa que você... Não, não significa nada É só um passatempo Entendi Você está querendo Ficar com a cela maior pra você, né? É, claro Que eu tô querendo ficar com a cela maior pra mim Não vai lá embaixo Não vai lá embaixo Você vai ter que dividir um pouco da cela maior pra mim também Não vou dividir nada com você Ou você vai contar para os guardas também? O que você vai fazer? Ah, você tem... Desculpa Calma, 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 calma Vamos se acalmar Eu posso te contar o meu plano Eu gostei de você O que? Bom, você não vai poder contar isso pra ninguém Tá ouvindo? Ah, calma Vamos abaixar as armas Isso não precisa Tá Tudo bem, você não vai contar isso pra ninguém Mas vem aqui embaixo Espero que ninguém venha até aqui embaixo Tá, tudo bem Até que eu contaria se eu sou, né? Fecha lá em cima, né? Se alguém entra e vê isso Ó, eu tô cavando aqui Porque eu quero sair Eu fui meio que colocado aqui nesse lugar injustamente Eu quero sair desse lugar Você foi colocando justamente aqui? Sim Aconteceu muitas coisas comigo antigamente E eu... Não é justo eu ficar aqui dentro Entendi, entendi Ok, então Se você tem esse objetivo e você... Não é por causa que você tá apontando aquilo lá pra mim Mas eu vou te ajudar, eu acho Certeza? Tenho Bom, a gente pode ficar aqui, ó A gente pode revezar os turnos E um fica lá em cima, tá entendendo? Um fica lá em cima e a gente fica aqui, ó Colocando e tal Até a gente encontrar a saída Pra finalmente sair desse lugar Caraca, e você conseguiu tudo isso? Ah, digamos que eu tenha alguns contatos Do lado de fora, sabe? Entendo, entendo Eu também tinha contato do lado de fora Você? Lá no meu celular tinha um monte de contato, assim Ah, tipo A sua mãe, o seu pai É, eu tinha um monte de contato Ai, meu Deus Isso é sério? É Ai, tá bom Vamos voltar lá pra cima, vai Tá, ok, vem Tá conseguindo, Trevor? Pô, tô conseguindo Ai, eu não sei porquê Mas eu gostei desse cara Ele tá até trabalhando O que foi? Não, calma É que eu tô cansado Relaxa Mas tá tudo certo embaixo? Tá, tá, tá Calma Tá, cuidado, hein Não vai sair sem mim Ai, meu Deus Pode entrar Pode entrar, não Vou entrar agora Olá Tudo bem? Tudo bem? Você vai falar sim? Falar sim como? Tudo bem Tudo bem Eu ouvi falar Você tava falando com alguém, não tava? Não, é que É que Eu falo sozinho É isso, é isso Hum, espero Chegou o horário da revisatória Tá, tudo bem Ai, eu não escondi Vamos revisar Hum Era aqui, aqui, aqui Eu vou colocar aqui Isso aqui Coloquei aqui dentro Não tenho nada aqui Eu não tenho nada aqui comigo O que você colocou aqui? Nada, nada Não, é meu lugar onde eu faço xixi aqui Não tem nada aqui Eu vou pegar minha louva, pera Não, não, isso não é nada Isso não é o que você tá pensando Não é, não O que o senhor está fazendo com Calma, calma É mais impressionante saber como isso foi parar nas suas mãos É, não, não é nada Não é nada, tá, tá, não é nada Mãos para, vai Mãos, mãos, mãos para trás, vai Para trás do corpo Tá, tudo bem O que você vai fazer comigo? Você vai vir comigo, vem Ah, pera Pera, pera, calma, calma Ah, 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 ah Você tá saindo muito rapidinho, garoto Ah, e pra onde o senhor vai me levar? Pra onde eu vou te levar? É Lugar onde ninguém vai te ver mais Dá licença aqui, pera Aqui, aqui, aqui Pronto, vai, vai Vai, anda Tá bom, pra onde? Tá bom, pra onde? Anda aí, sem ficar E quem ficar reclamando? Vamos O que aconteceu com esse cara? Ele tava com uma arma O que? Ele tava com uma arma Então leva pra ele, você sabe aonde Pede revisão pra todos os prisioneiros, ok? Tá bom, tá bom Vai, vai Ai, calma, não precisa fazer nada Aonde, aonde? Vem comigo aqui, aqui Ah, aonde, aonde? Ah, lá, 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 vai Vem cá Aqui? Não, não, aí não Aonde? É essa cela aqui mesmo Essa sem, sem, sem nem iluminação Tá escuro aqui Não importa Mas, mas, eu vou ficar aqui sozinho? Vai Tá bom então, né Pelo menos eu tenho meus pães Tem o quê? Nada, não é nada Tá aqui agora Mas eu sou pães Tô, tô, tô Toma Aqui É sério isso? Espero que tenha uma boa estadia nesse lugar sozinho Que droga, que droga Como que ele conseguiu me ouvir? Ai, meu Deus Eu espero que o Trevor esteja bem lá Ai, meu Deus do céu Tá bom Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo O que? O que aconteceu? Escutei Oh 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 Oxe Responde agora Ei, me responde Eu tô trabalhando muito Já deu o horário, meu É sua hora agora Ai, meu Deus Agora ele vai dar uma de folgada agora Eu tô ajudando ele E ele não faz isso comigo Pera, eu vou lá ver o que aconteceu Ei, ei, você Tem que me ajudar Ai, meu Deus Cadê você? Ei, acorda Cadê ele? Será que tem mais alguma passagem secreta aqui? Aqui, aqui Tá, tá Isso tá muito estranho Isso tá muito esquisito Pera O esconderijo da arma Deixa eu ver Não tá aqui? Tá, tá, tá Ok, ok, ok Calma Isso significa que Deu ruim Isso deu ruim Ele não está aqui mais O horário da Da revisão O horário da revisão Eu fui mudado Então eu não preciso hoje da revisão Ai, troca Isso significa que ele não tá mais aqui Tá, eu vou continuar fazendo o plano dele Eu prometi pra ele que eu vou fazer isso Depois eu vou deixar o plano dele que eu estou��ado Deixa eu ver Hand o tube T T T Obrigado.